Oi meninas, que saudade que eu tava de vocês, hein? Apareci, mas pra falar pra vocês que hoje a BMDM vai falar quais os top 10 canais de músicas que a gente mais gosta de ouvir. Vamos lá? Eu selecionei três e a primeira que eu mais gosto de ouvir é que pra quem não sabe, eu sou muito, mas muito fã do Shawn Mendes. Ele é tipo o meu crush, então a primeira playlist não podia não ser ele, né? Então vamos lá. A primeira chama This Is Shawn Mendes e tem várias músicas dele que vocês vão gostar muito e são muito boas. Mas a que eu mais gosto é a There's Nothing Holding Me Back, que é incrível e eu vou mostrar um pouco dela pra vocês, tá bom? A segunda playlist é a Dia de Amar Infinito by Eric Mafra. O Eric Mafra é um amigo meu e ele tem uma playlist que é incrível e tem várias músicas incríveis sobre amor e tudo mais e eu acho que vocês vão adorar. E a música que eu mais gosto é Who Far You Go, da Mona, né gente? Que é incrível. Então eu vou pôr pra vocês ouvirem junto comigo. Vamos lá. A próxima playlist e última que eu vou mostrar pra vocês é a This Is Ed Sheeran. Gente, que playlist maravilhosa. Ed Sheeran tem muitas músicas maravilhosas também, gosto muito dele. Mas a minha preferida é uma das novas que ele lançou, que é Perfect, que é incrível e eu vou pôr pra vocês ouvirem comigo se vocês não conhecem. Eu acho bem difícil, mas vamos ouvir. Essa música ela é bem calminha e bem demais pra ouvir essa música quando você tá num dia calmo, que você quer relaxar, ficar bem relax. É muito boa e eu tenho certeza que vocês vão amar. Bia, eu também amo essa música. Outra música que eu tô amando é a nova música do MC Kevinho com Simone e Simaria Tatumtum. Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer. Simples e romântico. É do Wesley Safadão e ela é engraçada, tem uma batida super legal. Sonhei que tava me casando. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só perde pra te solteiro. Ela também é um funk, mas é uma mistura de funk mais romântico. E se chama Pressentimento, do Gabi com MC Livinho. Agora eu escolhi uma música internacional. Havana, da Camila Cabelo. Agora mais uma música que eu amo muito. Eu amo várias outras da Isa, mas essa daqui é a minha preferida. Pesadão. E a última música da minha playlist é uma mistura de sertanejo com funk. Permanecer, do Lucas Lucco e MC G15. Eu ouço Havana o tempo todo. Eu amo. Então por isso, a primeira música da minha playlist é Havana, Camila Cabelo. A segunda música da minha playlist é super fofa, Thiago Brava e Jorge com Dona Maria. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. A terceira música é um cantor e duas cantoras que eu amo muito, Projota e Ana Vitória. Não podia faltar nenhuma música da Isa, né? Pesadão. Meninas, eu tô super viciada nessa música. Ivete Sangalo e MC Livinho, Cheguei Pra Te Amar. Cheguei pra te amar. Trouxe estrelas pra plantar. Eu tô amando muito esse cantor. Um quilo. A sétima música da minha playlist é Vitor Kley com O Sol. A oitava música da minha playlist, não podia faltar, né? A melhor do baile, Dani Russo com Solo Seduzente. A nona música é Contatinho, do Nego do Borel. E a minha décima música é Vício, que não podia faltar, né? Então, meninas, essa foi a minha playlist. E você, Elis? Elis? O que vocês estão falando? Eu não tô escutando nada! Ai, Elis, só você. Bom, é... Música que eu gosto... As músicas que eu gosto muito é California Girls, que é a minha preferida. Who Are Like Horse. Hot and Cold. Como vocês viram, eu gosto muito da Katy Perry. Eu também gosto da Avril Lavigne, que ela canta Skater Boy e Girlfriend, as que eu gosto, que ela mistura um pouco de romance e rock. Música E eu gosto muito de Shake It Off. Música E gosto do You and Me. Ai, essa eu gosto muito mesmo, também, que é do Descendentes 2, que eles estão lá jogando água. You and Me, wow, wow. Eu gosto dessa. Música Quero que a gente ouve o tempo todo, porque a Bia não para de cantar, né Bia? Além do arco-íris, um lugar que eu sonhei e acreditei que eu irei morar. Um dia a estrela vai brilhar e o sonho vai virar realidade Mas o que a gente não para mesmo de ouvir é... Se você me diz que brilha Se você me diz que desfila U é coisa digna Se você me diz que é ser atriz Se você me diz que é de Paris U é coisa de menina Quero que você me diga O que é coisa de menina Brincar de fada, bicho planta Dançar muito com a menina